Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver aqui os números da Aliança Saúde e Participações referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números fechados. Vamos começar aqui pela DRE. Resumida 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes. Vamos começar aqui então. De 2022 para 2023, a receita subiu 8,7% de 1.085.000 para 1.179.000, um crescimento de 94.574. Os custos subiram 7,3% de menos 759.261 para menos 814.782, um aumento de menos 55.520. O resultado bruto subiu 12% de 325.748 para 364.801, um crescimento de 39.000. Despesas vendas gerais administrativas reduziram 3,9% de menos 338.414 para menos 325.000, uma redução de 13.337. Outras despesas, receitas operacionais aqui no caso, despesas, passaram de menos 30.450 para menos 6.980, uma redução de 77,1% ou 23.470. Equivalência patrimonial passou de 11.000 para 6.156, uma redução de menos 4.923 ou menos 44,4%. Com isso, o resultado operacional aqui passou de um prejuízo operacional de 2022 de menos 32.000 para um lucro operacional de 38.900 aqui em 2023. A variação de 70.938. Resultado financeiro líquido, despesas financeiras aumentaram 18,5% de menos 201.196 para menos 238.370, um aumento de menos 37.173. O resultado antes dos tributos sobre o lucro aí passou de menos 233.234 para menos 199.469 aqui em prejuízo, reduziu 33.765 ao menos 14,5%. Imposto de renda e contribuição social passou de 13.991 aqui em crédito para débito 2023, menos 19.000, variação de menos 33.081. Com isso, fechou 2022 com prejuízo de menos 219.243 para menos 218.559, leve redução de 0,3% ou 684.000. E atribuído aos sócios de menos 227.810 para menos 227.878. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 8,50, com base na cotação R$ 9,09, um ganho de R$ 0,59 ou 6,9% a mais. Um ano antes, elas valiam R$ 22,70, com base na cotação R$ 9,09, uma queda de R$ 13,61 ou menos 60%. Elas começaram em 2023 valendo R$ 21,12, fecharam o ano valendo R$ 10,40, uma queda de R$ 10,72 ou menos 50,8%. Então, elas acumulam queda de 60% de um ano para cá, ok? Observando aqui, a receita subiu 8,7%, o resultado bruto subiu 12%, resultado operacional, saúde de um prejuízo operacional para um lucro operacional. E aqui teve uma redução no prejuízo antes dos tributos, menos 14,5%. E aqui, leves variações, né? No prejuízo, aqui a tributação dos sócios também. Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação, últimos 12 meses R$ 1,93. Valor da ação utilizado para os cálculos R$ 9,09. PL, últimos 12 meses negativo em função dos prejuízos, menos 4,72. PSR, abaixo de um ok, um PSR bom, porém tem que trazer lucro, né? PVP, 1,17. Valor patrimonial por ação, R$ 7,76, ou seja, estamos pagando R$ 9,09 por uma ação que vale R$ 7,76. De acordo com o valor patrimonial por ação, estamos pagando 17,2% a mais. PVP aqui, 1,17. Então, a ação não está com desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo, menos 24,8% em função dos prejuízos aqui. Menos 227.878, com um patrimônio líquido de 900 e 17.456. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de 1.015.000 para 917.456, uma redução de menos 97.656. Capital social realizado não teve alteração, o número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado 1.075.000 com dividendos de 0% nos últimos 12 meses e o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 65.690. E possui um prejuízo acumulado de menos 505.855, ok? Alavancagem aqui, observando, dívida líquida de 826.686, com um patrimônio líquido de 900 e 17.456, está em 90,1%. Vamos para o gráfico lá no comecinho, 2023, dia 2 de janeiro aqui, R$21,12 e ficou um bom tempo ali, né? Crescendo aí, devagarinho, e de repente desabou aqui, né? Dos R$23,00, sendo bem honesto aí, eu vi ela crescendo aí aos pouquinhos, né? E olhava os indicadores, os resultados e não entendia, né? Porque ela estava tão alta e tão lá em cima, no topo, né? E de repente desabou aí, né? Então sempre olho nos indicadores, né? É muito importante observar os indicadores aí também, não somente resultados, né? Um lucro ou prejuízo, mas sempre olho nos indicadores, né? Independente dos motivos, né? Que fazem as ações saltarem aqui de vez em quando, como aqui em 2024, por exemplo. Eu prefiro sempre observar os números, né? E confiar bastante nos números. Vamos ver mais alguns números aqui, então, falando em números, né? Do 4T22 para 1T23, a receita passou de R$262.580 para R$289.649. Um ganho de 10,3%. E o prejuízo de R$123.645 para R$36.179, redução de 70,7%. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu de R$289.649 para R$299.416. E o prejuízo de R$36.179 para R$51.579. Receita subiu 3,4% e o prejuízo aumentou 42,6%. E aqui, para o 3T23, a receita subiu 1% para R$302.329. E o prejuízo aqui, um leve aumento de 0,4% aqui de R$51.579 para R$51.762. E aqui do 3T23, para o 4T23, a receita caiu 4,7% para R$288.188. E o prejuízo aumentou 70% para R$88.358. Olha aqui no gráfico, na curva que ela vem fazendo aqui, a receita e o prejuízo. Vamos ver semestres aqui então. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 0,2% de R$589.000 para R$590.518. E o prejuízo aumentou de R$88.000 para R$140.000. Do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de R$543.000 para R$590.000. E o prejuízo de R$199.000 para R$140.000. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de R$542.000 para R$589.000. E o prejuízo de R$29.000 para R$88.000. Vamos ver aqui então os anos agora. 2021, 2022 e já vimos 2023. Vamos lá. De 2021 para 2022, a receita caiu 4,5% de R$1.136.000 para R$1.085.000. E o prejuízo aumentou de R$5.625.000 para R$227.810. Pagem aqui, menos 0,5% para menos 21%. Então, olha aí, estamos vendo aqui um ganho de receita de 2022 para 2023. 2023, porém, olha aqui no prejuízo, né, que não está evoluindo muito aí de forma positiva. Então, atenção em relação a todos estes detalhes. E sempre olhe nos números, nos indicadores, né. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau.